Faça você mesmo! Boa noite, professor. Boa noite a todos. Super educado, como sempre. Boa noite. Com pouco dinheiro, onde faria alguns aportes? Olha, a gente tem inúmeras operações aí de R$2,00 e pouco. A gente tem ali OceanPack, que eu acho que é uma das claramente ótimas opções. NeoGrid bem positivo, também nos R$2,00 e pouco. Deixa eu ver aqui. Porque com pouco dinheiro fica mais fácil fechar um lote ali e aí você consegue operar com mais volume. Continua ali dentro, não precisa comprar fracionário nem nada. Qualquer R$200, R$300, compra um lote ali. O que mais? Espera aí que eu estou passando o olho aqui para ver o que mais tem. Olha, é próximo ali. Melnick é outra também que tem um preço que está bem descontado. Multilaser, se não me engano, também bem descontado. E aí não é só que é descontado, é descontado e o valor monetário do lote é pequeno. Então assim, acho que daria preferência para OceanPack. OceanPack ainda é o grid. Melnick também, mas especialmente OceanPack. OceanPack está muito... A leitura que estão fazendo daquela operação, eu acho que é muito equivocada. Muito, muito equivocada. Então acho que OceanPack na faixa dos dois e pouco, é um negócio que você consegue comprar o lote com menos de R$300. Então acho que para pouco dinheiro ali faria sentido. Tá? Obrigada.